Olá, boa tarde. Você vai ver no SBT News desta segunda-feira, milhares de pessoas se reuniram na Avenida Beira Mar Continental em Florianópolis para participar da grande festa que foi o Domingo da Família. Fãs do Patati e Patatá, da Turma do Carrossel, fizeram o evento ainda mais divertido. E tem também a polêmica no Oeste, uma recompensa para quem conseguir reproduzir desenhos misteriosos em plantações. O valor pode chegar até 20 mil reais. E tem ainda o comentário de Luiz Carlos Prates. Estas e outras informações, logo mais às 7h20 da noite aqui no SBT News. Eu espero por você.